Hahahaha Fala ai Mas vai passar aqui neles hein Poupão Poupão ele caindo Delilho É agora a partida vai ter de 3 bolas Com o topo de cá Que marca a outra com a bola Ah é Pode começar? Ao vivo, está gravando o que é que é que é bom aí o 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 Danilo Danilo Barthegman Chegou, perde o jogo O sucesso deu o pé de jogo. Pegou 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 o pé de jogo. Veja. Veja o sonho. Não, não. É, Felipe. Vá, Felipe. Vira aqui, tem jogado. Tem jogado, tem jogado. Tem jogado, tem jogado. Para, Felipe. Está em paz. Está em paz. Nossa, está em paz. O jogo está em paz. O jogo está em paz. A carne vai dar o outro. O de novo, né? O básico eu mexer na vida. Epa, epa. E essa partida vai demorar, hein? Essa partida vai demorar. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Meu Deus. Não vai demorar, hein? Como é que está o jogo aí, seu Zé? Está difícil, Felipe. Está disputado. Está disputado. Está difícil, Felipe. Está disputado. Aê, agora caiu a bola. Caiu a bola. Passou a bola. Passou. Passou. Quase. 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 Olha. Que a coluna. Olha, olha. Fica na Avenida. Vamos lá. Passou a Avenida. Passou a Avenida. Não vai demorar. Mais uma partida. Mais uma partida. Olha. Esse. Que sabe. Calma. 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 Calma, seu presidente. Vai. Corrinha. Corrinha. Vem, Campeão. Estádio, Fibonim, estádio É, tádio Vai, vai E já Estádio Pegue uma garota Pegue uma garota Pé de barancada A partir daqui É, ninguém mata ninguém É não, esse jogo é difícil Difícil é difícil É, não é, não é, não é É, não é, não é O que quer fazer agora? É, não é Ah, caramba Ah, não é Errou Errou! Errou! Será que eu vou matar? Será que ele mata? Ele não mata esse jogo, hein? Ele não mata esse jogo! E é tudo, hein? Vamos ver! Passou longe! Passou longe! Agora vai! Passou longe! Passou longe! Passou longe! Passou longe! Passou longe! Passou longe! Errou! Errou! Perdeu! 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 Vai, vai! Perdeu! Eu não vou a busca! Eu não vou a! Mas a mãe nunca paga nem do que tome! Não! Passou longe! Vai, vai! Passou longe! Passou longe! Não é prémessa! É! O que é isso? 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 O que é isso?